Fala aí galera, Hayashi aqui, eu recebo pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado E o vídeo de hoje não é sobre Call of Duty Black Ops 2, não é nenhum vídeo informativo sobre o VO2, MW3, que seja, tá? É um vídeo um pouco diferente, bem curto, tá? Não vai ser um vídeo muito longo Vocês devem ter lido o título aí já do vídeo E sim, vocês vão poder participar de um futuro vídeo meu Sim, vocês inscritos aí que assistem meu canal, gostam do meu trabalho E vão poder participar de uma certa forma de um futuro vídeo meu que eu tô preparando Vocês já devem ter percebido que ontem não teve vídeo, né? Nos últimos dias aí, nos últimos dois, três dias mais ou menos Eu já venho pensando, já venho trabalhando em um vídeo especial que eu vou lançar em breve aqui pra vocês Acho que vocês vão gostar bastante, tá? E nesse vídeo eu gostaria da participação de vocês da seguinte forma Eu vou listar aqui algumas cenas, algumas situações que eu queria que vocês enviassem pra mim, tá? Do Modern Warfare 3, até mesmo do Black Ops, algumas Que eu posso estar utilizando nesse vídeo, no caso que eu tô preparando Claro que eu não vou revelar aqui qual vídeo que é Algumas pessoas talvez já se liguem, né? Mas eu não vou falar descaradamente aqui o que é Mas é o seguinte, tá? O que vocês têm que fazer? Vocês simplesmente vão gravar a cena que vocês querem Se vocês tiverem aí no caso, né? De repente vocês já têm gravado no HDU Então vocês têm uma placa de captura, estão passando ali por aquela cena A placa de captura tá gravando, se quiser mandar pra mim pode mandar, tá? E vocês vão mandar pra um e-mail que vai tá aqui na descrição desse vídeo É o mesmo e-mail que eu usei lá naquela época da minha entrevista com o Sargento Woods do Black Ops Lembra que eu fiz a entrevista lá com o ator do Woods? E eu falei pra vocês me enviarem perguntas pra mim tá fazendo pra ele na entrevista E eu usei esse mesmo e-mail que eu vou usar aqui agora pra vocês me enviarem os clipes O e-mail tá aqui na descrição desse vídeo, certo? E vocês gravem, tá? O gameplay e tal, a cena no caso E enviem pra esse e-mail, vocês upem no YouTube, tá? Não é pra upar em Mediafire, RapidShare, essas coisas, não Upem no YouTube, que aí eu pego embaixo do próprio YouTube o vídeo e utilizo no meu vídeo, certo? Não pode ser muito longo, tá? No máximo ali, um minuto Eu não vou usar o vídeo todo, tipo assim Tipo assim, são várias cenas, entendeu? Então se você tiver várias cenas, por exemplo Você tem uma cena de respawn bugado De morrendo pra Second Chance Morrendo pra Deadman Senna, essas coisas Se você quiser mandar todas, você manda todas em um vídeo só Não manda três vídeos, entendeu? Manda todas em um vídeo só que depois eu faço os cortes Entendeu? Mas cada cena, uns 15, 20 segundos ali no máximo Certo? Não pode ser gravado com câmera, tá? Tem que ser gravado com placa de captura De preferência HD, tá? Porque tem que ser uma qualidade bacana pra estar aparecendo no vídeo Beleza? Mas é claro que eu sei que a maioria não tem uma placa de captura HD Então, pra quem não sabe O theater do AW3 Eu acredito que o do Black Ops também Eles tem funcionalidades de enviar o vídeo diretamente pro YouTube Certo? Você consegue um clip Você pega ali no theater mesmo o clip Você seleciona o que você quer enviar E você envia diretamente pro YouTube Do próprio theater, tá? Eu acho que você não consegue enviar Vídeos muito longos, né? Acho que é no máximo um minuto Um minuto e meio ali Não tenho certeza Mas mesmo assim já dá certo Porque como eu falei Eu não quero cenas muito longas mesmo, né? Então Quem não tem uma placa de captura HD Faça dessa forma Envia direto do theater Não é muito difícil de fazer Se você procurar um tutorial aí no YouTube Ou até mesmo no Google Você acha facinho, beleza? Então fica aí a dica E sobre o que seriam essas cenas? Bom Como eu falei São cenas de MW3 E algumas de Black Ops, tá? Eu queria cenas de Vocês morrendo pra Second Chance No Black Ops, tá? Morrendo pra Last Stand No MW3 Morrendo pra Dead Man's Hand No MW3 Situações de lag Sabe? Que você morre por causa de lag compensation Que você dá tiro no cara e não acerta direito Sabe? Aquele lag mesmo Que faz você morrer Faz você perder, né? Você morrendo pra respawn bugado Tipo, você acabou de nascer E já morre pelas costas pra um cara Porque você nasceu num lugar Que tá cheio de inimigo em volta Ou até mesmo você vê um inimigo Nascendo nas suas costas É coisa tipo assim Entendeu? Coisa assim Você morrendo por causa do respawn bugado Né? Quem quiser mandar alguma coisinha ou outra De Akimbo também pode Mas não é muito foco Akimbo não vai ser muito usado Tá? Se você também tiver uma situação bacana Mostrando o poder do Assassin Do Perk Assassin No MW3 Seria bacana também Se você tiver uma situação legal Mostrando quão forte o Assassin é Uma situação de jogo Que não seja muito longa Também ficaria bacana Se vocês tiverem algumas cenas também De host migration Eu tô aceitando Beleza? São basicamente essas cenas Tá? Tem algumas outras coisas apelativas No MW3 Mas é basicamente Essas aqui que eu enlistei Que eu queria que vocês me mandassem Se vocês tiverem cenas De várias dessas coisas Podem me mandar todas Mas de preferência Em um vídeo só Certo? E quando você me mandar o e-mail Manda o link do vídeo Obviamente E escreve no e-mail Alguma coisa assim Me explicando o que aconteceu Que cena que é O seu nome também Que aí caso eu use o seu vídeo Eu deixo na descrição Lá também Que eu usei o seu vídeo Pra galera ver o seu nome Lá na descrição Quando eu postar esse vídeo especial Certo? E é basicamente isso Era isso que eu queria avisar Nesse vídeo de hoje pra vocês Eu quero cenas de vocês aí Pra aparecer no meu vídeo especial Que eu devo estar soltando Em breve Beleza? Então o e-mail tá aí na descrição Sigam essa instrução Lembrando Não pode ser gravação com câmera Nada do tipo Beleza? E é isso aí Então espero que tenham gostado Um abraço a todos Fiquem com Deus E até Mais E é isso aí E é isso aí E é isso aí